A minha sensação foi a das melhores, eu fiquei muito emocionado, porque viemos e conseguimos fazer aquilo que a gente almejava, que era chegar à final, então é só alegria. Aquele lance ali, não, já aconteceu com o Tiradentes também, eu tirei em cima da linha, ali é, quando o Mauro sai, eu já vou para trás dele acolá, prender o gol para evitar aquele tipo ali de bola, então, cumprimos esses jogos aí contra o Fortaleza, mas nós teremos mais campeão. Pô, a gente quer mandar essa mensagem, tanto eu como o Túlio, de agradecimento, mas dizer também que precisamos de vocês também para a final e vamos lá com tudo. Valeu, família Coral. Valeu. Valeu.